Pregue-me, aqueça-me em teu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez Tudo bem que eu era seu, só você e eu E nos olhos do espelho da paixão Samba, como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que eu sonho, me acorde, por favor Eu sou você, meu amor O meu coração, meu amor É de sua paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso te perder Sim Olha, você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Precisa ter O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você Eu e você Você e eu E ninguém O que eu fiz pra você Eu e eu Eu e eu Eu e você Eu e quem Eu e eu Não posso aceitar, sim Você tem que estudar por Deus Não achamos demais pra você Amor, eu não quero o ver Você bate e aquela porta não se fecha Eu não tenho mais pra você Não quero o velho, não quero o ver Eu não quero o velho, não quero o rar Vida! Vida! Uh, uh, uh... Nada favor, nada, nada! Será que tem gente de cada momento, ela deve estar só tinha que tirar vários anos e já era o problema da largada. Parabéns, querida. O que disse? Abraço para ela, pessoal!